Olha que delícia, sonzinho de São Paulo, essa vista bonita, olha que linda, ao fundo uma serra circular, aqui um trânsito parado, uma varanda que não cabe nada, esse é São Paulo. Bom dia galera, beleza? Vamos lá, hoje é terça-feira, hoje é aquele dia mais cheio né, hoje é o rodízio da Q3, então acordei não tão cedo, acordei 8 horas, já respondi uma série de coisas que eu precisava responder ali das burocracias, daqui a pouquinho eu já posso sair, vou lá para a Automotec, vou continuar gravando o Subaru, espero que depois adianta bastante coisa, até mais ou menos uma dia e meia, uma hora, almoço lá mesmo, ou almoço na Autosubra, e depois tem podcast, então hoje é um dia mais longo, mais pegado. A primeira coisa que a gente vai fazer, fazer essa barba aqui, dar um jeito, que não dá para parecer mulambo em 8 listas 10, vamos lá. Beleza, já é mais apresentável aqui, estava zoando aqui de São Paulo, mas dentro do lugar de São Paulo é assim né, é que São Paulo é uma cidade mais frenética mesmo, mas tem lugares muito bonitos, muito legais de se morar em São Paulo, e tem lugares que são muito osso de se morar em São Paulo, vamos lá. Galera, vou fazer uma mão rapidinho, só vou fazer a bagunça que eu fiz aqui ontem, e daí a gente conversa, quero falar sobre o que rolou com o Felipe ontem, e o principal ponto, o que mais pega. Ah não! Legal, Vintor, meu café, percebi que eu não abri essa caixa da Flutec até hoje, cara, eu sei que é o novo lançamento deles, da Nano Pro, cara, eu não consegui literalmente abrir a caixa, cara, eu vou mostrar isso aqui para vocês, não agora, mas eu prometo mostrar isso para vocês, essa semana, tá sem falta. Acabei de receber uma mensagem aqui falando, ó, vocês sabem, Insider Store é minha parceira, cara, eu uso muito aqui as roupas da Insider, e qualquer um pode ter essa camiseta aqui, a Tech T-shirt aqui, que é a que eu mais uso. É diferente, cara, se eu tivesse de novo com aquela de algodão ali, eu não estaria tão bem durante o meu dia. Então acabei de receber uma informação que eu acho que é legal para vocês agora, para quem quiser ter a oportunidade de ter uma Insider Store dentro do seu guarda-roupa ali. Março é o mês do consumidor, então estão rolando várias promoções dentro do site ali, para convidar a galera que não conhece a marca a ter os produtos da Insider e a testar a qualidade, e para a galera que já conhece a qualidade, aumentar o seu portfólio de peças em relação às cores e tudo mais dentro dos seus armários. Então o meu cupom recebeu um aumento, então agora não é mais 12%, é 15% de desconto em todo site, utiliza lá. Só tem outras promoções acumulativas no site, então dá uma olhada, tem promoções que chegam até 36% no site, daí é muito legal, né? De verdade, tem muitas coisas legais, mas para mim os dois carros muito chefes são as Tech T-shirts aqui, essas camisetas e a cueca, velho. Sério, a cueca você não vai mais querer usar qualquer outra cueca, vai te incomodar demais quando você botar uma de algodão, cara. Eu estou falando sério, eu comecei usando muito lá na MG, cara, porque na MG a gente usa o macacão e o cinto aperta muito, fica ruim, fica desconfortável. Com a Tech T-shirt ela já... Cara, eu não vou ficar explicando porque não é legal explicar esse tema, mas homens, confiem no seu amigo desse lado aqui, está sendo super sincero, experimentem, cara, experimentem a cueca. Se quiser começar por um negócio, experimenta a cueca, é muito boa, velho. Beleza? Fontana 12, tamo junto. Como? Fontana 15. E vamos de Audi Q3, um carro que eu estou usando bastante e estou usando ele da melhor forma possível, na versatilidade. Então é um carro bom de conjunto mecânico, a tração dele 4 é espetacular. Eu tenho aquele problema com o negócio da multimídia ali, de não ser o Apple CarPlay por sem fio, sei lá, com 5 wireless. Mas é inegável que é um baita de um carro, cara, um baita de um carro. Carro sem película, né? Sem esse filme aqui, entra muita claridade, né? Daí os tiozinhos já usam óculos aqui, óculos que nem os da Evoque, que eu gosto. Baita de um custo-benefício. E o que eu ia falar agora da Q3 aqui, cara? O legal da Q3 é isso aqui, cara, é a usabilidade do carro. Olha isso aqui, ó. Estou com 4 rodas montadas, aro 18 aqui, sem o menor problema, zero problemas. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, já volto aqui, galera. Só vou passar nessa parte que daí é a avenida, fica mais, anda e para ali. É continuar a marginal, eu dou um play aqui, eu troco uma ideia com vocês sobre o que eu acho que é o ponto que mais pega com esse negócio que aconteceu com o Felipe agora, do acidente dele lá com a moto, tá? Porque eu já passei por isso e eu posso falar com um pouco de propriedade. Bora. Olha isso, literalmente estacionado aqui na marginal, cara. Doideira. Mas vamos aproveitar aqui agora, que a gente tem esse tempo aqui, e vamos conversar agora sobre o que rolou no final de semana com o Felipe. Para quem não viu o vídeo do AutoSuper, o Felipe sofreu um acidente de moto, tá? Sofreu um acidente de moto pesado, assim, com um real risco de vida mesmo. E há 5 semanas atrás ele já tinha sofrido um outro acidente que ele deixou mais no off ali com uma outra moto. Tem um cara que chama Collector 74, é um cara que faz motos customizadas para a galera que gosta de moto, tá? Essa turma que realmente curte muito moto customizada e tudo mais. Então esse Collector, ele não é assim, ah, eu gostaria de uma moto. Ele faz, ele escolhe as pessoas e faz a moto para as pessoas, e as pessoas vão lá e falam muito obrigado, e acaba comprando moto, obviamente, porque é feita mais para a personalidade daquela pessoa. Enfim, o Felipe foi uma dessas pessoas escolhidas. O Felipe é um cara que gosta de moto. Pô, ele representa esse meio, né? Ele tem os programas dele de moto no canal dele e tal. Então o cara foi lá e fez uma moto para ele, uma BMW linda lá. Mas é uma BMW 90 e tantos, mas é linda, mas ainda assim é uma BMW cara, né? É tipo, é um produto, uma obra de arte. E daí há 5 semanas atrás ele estava indo para um encontro lá de moto, na Bandeirantes, onde eu ando todos os dias, basicamente, de moto ou carro. E eu falo para vocês, né? Vocês já viram em vários vídeos, eu falo, cara, eu tenho que prestar atenção aqui, porque às vezes, quando o trânsito para, o instinto da pessoa não é olhar o retrovisor, é olhar onde cabe o carro dela. Então, às vezes, ela literalmente joga o carro, não dá seta nem nada e joga o carro, que é um perigo para quem está vindo de moto, né? Porque a gente consegue frear muito mais rápido, a gente está vendo muito mais as coisas, mas a gente não consegue prever que uma pessoa vai olhar aquele espaço e jogar. Dá para prever bastante coisa, mas não dá para você chegar nesse nível. Então, dito e feito, uma pessoa foi lá, fechou ele, né? Não deu seta nem nada, entrou na frente, ele veio, bateu, caiu, se machucou, arrebentou a moto. E assim, não é uma moto que tem seguro. Então, o cara arrebentou a moto, vai gastar grana. E é isso, cinco semanas atrás. Daí, pô, Felipe, toma cuidado, tudo mais, toma cuidado, beleza. Agora, no final de semana, agora, a TV Urgentes, que foi aquele... Meu, vou gravar todo dia com vocês aqui, velho, agora eu acabei de ver. Porque eu andei, basicamente, quase que a marginal inteira, esse pedaço da raia aqui. Olha os motoballistas que fazem uma tretinha. A galera não gosta de quem anda devagar no corredor, velho. Se você andar de moto devagar no corredor, encosta e deixa os caras passarem rápido. Porque a galera não gosta, não gosta não, fica encostando um no outro, que é mais perigoso ainda. Mas beleza, vocês me deram muita sorte hoje, muito obrigado. Porque boa parte do trânsito desse pedaço aqui já foi. Agora faltam só mais dez pedaços de trânsito. Então, daí, agora, no final de semana, rolou o Urgentes. Um rolê lá de bike, que é muito legal, que é organizado pelo Caju. Vai ter evento bacana, uma galera legal, vários bate-papos legais, várias motos legais. Enfim, foi um rolê da hora. Daí, na volta do rolê, na marginal, todas as motos andando meio que juntas, tal. O Felipe estava com uma Rocket 3, que é uma moto grandona da Triumph, emprestada da BMW, né? Dos amigos do Felipe. E ele estava vindo de boa, tal. E daí, começou meio que a parar a faixa da esquerda. Eles estavam ocupando a faixa da esquerda. Começou meio que a parar a faixa da esquerda. A galera começa a vir migrando para o... Nossa, o cara acelerando tudo, hein? A galera vem migrando para entrar aqui no corredor, onde passam as motos. Só que nessa, um carro da frente, meio que de uma assustada, deu uma estancadona do freio. O carro que estava aqui na frente do Felipe, estancou no freio também. O Felipe veio, arrebentou esse carro aqui, ainda foi lá e bateu no carro da frente. Não sei como ele conseguiu bater nesse, dar a volta e bater no outro. Ele destruiu uma moto de uns 130 pau. O problema não é o preço. O problema não é o preço. Agora, onde eu quero chegar em tudo isso que eu estou falando? Dinheiro a gente trabalha, a gente se vira, tá ligado? Para arranjar e tudo mais. Daí, vem a nossa palavra e eu falo, vou te pagar. A palavra de homem tem muito mais valor do que dinheiro. E tem gente que vende a sua palavra muito barata. Por isso que isso é um dos motivos que me deixa muito chateado. É um dos motivos que o canal quase parou por uma semana aqui. Porque eu fui literalmente apunhalado por uma pessoa que eu confiava demais. Não vou entrar nesse assunto, não vou fazer nada, porque eu nunca vou querer usar esse espaço que eu tenho para atrasar o lado de ninguém. A vida toma conta disso, né? As pessoas criam suas próprias trincheiras, tá ligado? E eu fui apunhalado, eu e o Felipe, a gente foi apunhalado fortemente por uma pessoa que era do nosso cerco de confiança. Mas não vou entrar nesse assunto. Talvez um dia a gente converse lá com os membros, não sei, não sei. Não quero botar esse assunto, jogar essa energia para o mundo, porque eu não ganho absolutamente nada com isso. Eu ganho em passar pelos percalços e evoluir. Mas vamos lá. Onde que eu acho que pegou o principal ponto para o Felipe? Prejuízo moral. O que é o prejuízo moral? Pô, é a sua imagem perante a galera? O público? Não, cara. Não, não. A gente tem uma certa idade, obviamente, que a opinião de todo mundo conta muito. Principalmente a opinião das pessoas que estão com a gente há mais tempo, né? Que a gente já criou um cerco de confiança. Mas não, o prejuízo moral é aquele, cara, olha a besteira que eu fiz, cara. Pode ter sido culpa minha ou não, mas olha a situação. Sempre a responsabilidade acaba sendo nossa, de tudo que acontece, né? Eu me coloquei naquela situação, me coloquei naquele lugar. Cara, se acontece o pior, pô, como é que fica com meus dois filhos? Que é o caso do Felipe, como é que fica com meus dois filhos? A vida de todo mundo ao meu redor, como é que fica, cara? Se eu partir, puta, eu partir. Cara, e se eu não partir? E se eu ficar dando trabalho o resto da vida, cara? Ficar numa cadeira, num paraplégio, tetraplégio? Não tô falando que a vida acabou. Eu sei que tem pessoas que acompanham esse canal que estão nessa condição, não é nada. É uma preocupação que eu acredito que todo mundo tem, acho que seja muito natural. E quanto mais velho a gente vai ficando, que eu sei também que tem, por exemplo, o Gui. Um abraço, Gui. Tamo junto, moleque. Um beijo pra você, isso é muito especial. Eu sei que tem também uma galera um pouco mais nova que assiste o canal. Quando você é mais novo e você comete um erro, você faz uma coisa errada, a gente não tem a dimensão das consequências. Quando você é muito criança, a consequência é você tomar uma bronca do seu pai. Quando você já é adolescente, a consequência é você talvez perder um ciclo de amizade, perder um ciclo de confiança, não pertencer a um negócio, o cara decepcionar seus pais e tal. Quando você vai ficando adulto, o problema é que você tem que encarar você mesmo. Você tem que encarar você mesmo no espelho. Vai falar, cara, você vai de cabeça quente, você errou, você tem que vestir a sandalinha da humildade, você tem que ir lá pedir perdão, pedir desculpas. É assim que você vai evoluir. Não é varrendo o problema para debaixo do tapete lá que o tempo cuida. O tempo não cuida nada, cara. O tempo só vai te trazer de volta o mesmo problema de outras formas até você aprender a resolver seus problemas. O que eu acho que pegou mais com o Felipe é esse dano moral ali na sua própria cabeça de... Cara, e se tivesse acontecido alguma coisa de pior? Então eu tenho certeza que para o Felipe o que pegou mais foi isso. E claro, tem a galera que vai falar, vai usar isso como usam comigo. Eu falo, pô, o Lucas é o cupim, o Lucas é o destruidor, o Lucas bate carro, em todos os comentários tem isso, né? É legal? Óbvio que não é. Claro que não é. É uma energia ruim que chega em você a cada nova oportunidade, né? É isso. Eu acho que esse é o principal ponto do que pegou na cabeça do Felipe, está pegando na cabeça do Felipe. Ele está ausente hoje, ele volta para o Auto Super só para gravar os listas comigo. Eu vou ver se eu vou conseguir um tempo para trocar uma ideia com ele. Porque, cara, eu já passei por isso, né? Eu passei com isso com o Evo, que é... Imagina que você conseguiu tirar o pôster do seu quarto lá que você sempre sonhou, o seu fundo de tela do celular e materializou ele, que era aquele carro para mim. Então a gente pegou aquele carro muito fuçado, muito zoado e a gente deixou o carro exatamente como eu gosto, velho. Limpo, bom, forte, potente, tá ligado? E eu acabei com o carro aqui na Marginal. Foi culpa minha? No final das contas foi, cara. Foi, talvez eu estivesse desatento, sei lá, eu não sei, cara. Eu sempre tento pensar alguma coisa para mim do que eu poderia ter tirado de lição daquilo ali. Mas, assim, a real é que eu tomei uma porrada na porta, cara. Eu tomei uma porrada na porta de uma fiorina. Daí já começa muito de coisa. Pô, eu estava tirando o rastro com a fiorina. E, cara, não adianta. Uma mentira bem contada, uma mentira contada dez vezes, ela passa a ser verdade. E, principalmente, se o cara está exposto na internet. Que tem uma vida bacanuda, pô, tem uma família feliz. O cara canta a felicidade dele toda hora. Meu, o cara está toda hora nos carrões legais. Pô, eu entendo, velho. Eu entendo, eu me boto na bolsa da galera. Eu nunca fui assim, mas eu me entendo, tá ligado? Eu entendo essa posição. Mas, daí, o que acontece? Pô, a galera me arrebentou, velho. A galera me arrebentou. Muita gente, muitos amigos ficaram do meu lado e me protegeram. E, assim, sou extremamente grato. Muito grato. Deus esteve do meu lado ali. Nada de pior aconteceu comigo. Podia ter acontecido. Mas, enfim, eu perdi um carro que estava indo em exposição máxima no canal. Então, meu, tipo assim, eu acabei com o rolê. Eu fui o responsável por acabar com aquele rolê. Tomo porrada até hoje por causa disso. Pouco tempo depois, eu vou lá. Pouco tempo depois, sei lá. Um ano depois. Depois, eu vou lá. Ah, não. Literalmente um ano depois. Literalmente um ano depois, eu estou dando um rolê com a Passat. Não validada ainda. Eu queria levar a Passat, porque a Passat estava há muito tempo sem aparecer na Autosuper no canal. E a galera, pô, cadê os carros? Fui em terra e tal, tal. Felipe, mano, manda a Passat lá para a Potent Sound de plataforma. Não, não. A galera está falando. Eu acho que a gente tem que mostrar. A galera tem razão. A gente tem que mostrar o carro andando. Pô, de montão rojão. Eu quero mostrar pelo menos umas duas, três aceleradas para a galera ver que o negócio existe, que o negócio está forte, que a gente pode e tal, tal. Cara, na primeira acelerada que eu dei, cara, segunda, terceira, na hora que enfiei o pé no freio, cadê o freio? Não veio ninguém. Só travou uma roda traseira. Porque a gente não tinha tido tempo de validar. As pinças eram de uma Passat velha, que a gente só pintou e colocou no carro. Hoje a gente não faz mais isso. A gente manda tudo no Stop Freios lá para revisar o freio completo. Mas beleza. E daí? E daí que eu tive uma boa intenção? E daí que eu quis mostrar para a galera do carro? E daí que eu fui responsável de não mandar o freio para uma revisão? Eu só pintei e achei que estaria tudo bem? E daí? A opinião da galera que vai contar no final. Responsável? Pô, destrói a Auto Super. O cara quebra todos os carros. Não tem responsabilidade nenhuma. Podia ter machucado uma pessoa de fato. Tudo isso, cara, tem um fundo de verdade. Mas de novo, foi eu sendo massacrado lá para a galera. É uma energia, velho. É uma energia. Eu tive que ficar quieto. Eu sofri duas vezes muito forte com esse lance aqui. Foi literalmente aqui o lance, o lugar da porrada do erro. Foi exatamente naquela parede ali. Então a gente fica quieto, né, velho? Porque, meu, a besteira foi feita. Aconteceu o negócio. E não adianta. Não adianta você falar que... Ah, foi assim, assim, assado. Foi assim, assim, assado. Não adianta, cara. Galera, um volume de gente falando o que quer falar, passa a ser verdade, velho. Estava tirando racha com uma fiorina. Se tem alguma coisa mais improvável que um Lancer Evolution 10 de 400 cv de roda possa fazer, quer tirar racha com uma fiorina, beleza. Aquela verdade foi instituída e é o que ficou na cabeça das pessoas. Então, no final, não adianta que você faça, velho. Não adianta se você vai fazer várias boas ações ali, que eu não fico mostrando. Esse não é o meu perfil. Só aquele dia eu mostrei que a gente vai fazer a ação, mas não é, cara. Eu tento ajudar o máximo de pessoas e eu não exploro isso, porque eu acho isso... O cúmulo, eu acho isso feio. Eu acho feio, feio. Eu acho asqueroso a pessoa que dá, mas dá pra ficar se mostrando. Eu acho bizarro. Enfim, já falei demais. Beijo, tô indo pra AutoSuper. E muito obrigado pela companhia de vocês aqui, porque realmente vocês limparam o trânsito à minha frente, cara. Pretendo fazer isso várias vezes aqui. Beijo, bora. Indo pra Automotec aqui. Essa padoca é boa, viu? Pãozinho de queijo daqui é uma delícia. Delícia. Ceci panificadora. A Bandeirantes, que é aquela avenida, inclusive o Acente do Felipe, tá aqui. É uma paralela. Eu tava lá agora, acabei nem mostrando. Mas aqui a gente já tá entrando pra dentro do bairro. E esse bairro chama Planalto Paulista, cara. Que é o bairro onde o pai do Felipe mora. Aqui é gostoso, cara. Então eu vou mostrar ali. Tem umas casas legais ali. O Everton saiu lá da Zona Leste e agora tá reformando uma casa aqui. Então ele mudou pra esses lados. Obviamente por conta de trânsito, né, cara? Que tem da Zona Leste pra cá. Então ele vinha de moto dos dias, um risco danado. Mas agora ele tá morando já nesse bairro aqui. E eu adoraria morar aqui também, viu? Aqui é super legal. E é próximo de tudo. Então é próximo da Bandeirantes, é próximo meio que do centro. É próximo da Zona Oeste, da Zona Sul. É bom, cara. É bem bom. E daqui a pouco vamos passar na frente da pracinha ali da Whittaker. Onde a gente fazia os nossos primeiros encontros de autosuper, cara. Foi a primeira multa que a gente tomou da prefeitura. Porque a gente juntou uma galera na praça. A gente não sabia que era tanta gente, né? A gente não tinha muita noção. E colou uma galera. Foi legal demais, cara. Enfim, ó. Estamos chegando aqui no lugar da pracinha. Essa é a praça. Que hoje tá rolando uma feira, aliás. Então a gente pegou, a gente fez um encontrinho da autosuper aqui. Cara, bombou. Foi legal demais. Melhor demais mesmo. Só que causou aqui, né? Parou tudo tresto. Enfim, foi uma loucura. Bom, bora lá pra Automotec, vai. Ali já tá a Avenida Jabaquara. E aqui é a Rua Peroneto. 46 é o número aqui da Automotec. E claro que não teremos vaga. Titio puxou esse daí pra frente aqui. Já conseguiu parar aqui. Esse cara é legal demais, viu? Isso é um amigo, viu? Ó, vocês podem me chamar de chato. Mas, cara, ó a diferença de um cofre de um motor limpinho. Olha que coisa gostosa de você trabalhar, cara. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha aqui os cantinhos. Aí você vem com um motor que nem deve estar do seu carro aí, que eu sei. Pô, tudo sujo, né, meu? Ah, não. Tem farimpinho. É mais gostoso. É mais bonitinho. Olha o tamanho. Esse aqui eu posso mostrar. O meu ali não fica dando muito espaço. Olha o tamanho do freio do nosso amigo aqui, ó. Um brembo de seis pistões. O Daniel tá ali fazendo um processo de sangria. Mas que belo freio, hein, cara? E pratinho, ó. Menos é mais, hein? Saindo aqui da Automotec. Vamos voar pra autosuper agora. Andando no meio da rua, cara. Cara, eu acho que o Subaru ficou bonito com as rodas, viu? Eu acho que eu acertei agora o lance do pneu. Cara, não é possível que uma diferença de pneu faça tanta diferença num visual. A galera vai meio que bater em mim, porque eu voltei atrás da minha opinião. Mas eu acho que agora esse pneu que eu coloquei ficou muito mais bonito, cara. Bom, bora pra autosuper. Duas da tarde. Vamos ver se eu consigo mostrar agora. E aí? E aí? É bruto, hein? Olha o barulho do Camaro, uma marcha lenta, velho. Enfim, carro que a gente quer mandar embora esse mês, cara. Você até pediu uma força no canal do autosuper aqui. Pra esse carro ir embora o quanto antes. Porque a gente vai precisar capitalizar a empresa, monetizar a empresa aqui. E infelizmente o Cavaro vai ter que ir embora. Camaro e Evo vão embora. E é um projeto, cara, que eu queria ver o potencial desse carro na pista. Lá botar pneuzão e tudo mais. Mas, cara, não vou fazer isso. Decidi que eu não vou investir essa grana no carro. Não vou tirar essa originalidade. O carro é bom do jeito que tá. É gostoso pra cacete. Não vou... Não vamos mexer muito mais nele, não. Uma almoção. Coisa linda. Bora comer. O carrinho Orleans aqui do Matheus. A gente tá fazendo uma manutenção rapidinho. Cara, dele um esporra aqui agora. Porque olha a cor. Isso aqui é tudo de borra que tem no reservatório do fluido de freio aqui. Saiu uma coisa nojenta, asquerosa. Vou mostrar. Olha isso, cara. Que nojo. Matheus. Eu já falei. Eu já tomou a advertência, Matheus. Enfim. Olha como ficou a Q3, cara. Limpinha. Que bonita. Impressionante o que um carro limpo faz, né? Hum? Já montadinha, já, né? Que amanhã a gente vai devolver. E é o superão dos poucos canais que sempre devolve carro de montadora limpo e abastecido. No padrão, ó. Bonitinho, certo? Sete horas, dois minutos. Já dois minutos atrasados para o começo do podcast aqui. Mas, cara, vou falar. Isso é uma coisa que eu sentia muita falta nos meus lugares de trabalho do passado. Onde eu trabalhava até tarde e não tinha a possibilidade de tomar um banho, cara. Pô, dá uma outra energia. Dá uma renovada. Já acabei de tomar um banho. Os convidados já chegaram no podcast. Só botar o tênis agora, já tá aqui. E bora pro podcast. Vamos lá. Corrida. Exatamente dez e meia. Acabou o podcast há pouco tempo atrás. Foi legal. É um podcast que eu gosto mais. É um pouco mais técnico, né? Tem menos zoeira. Mas eu gosto, cara. Pra quem gosta de carro, hoje foi um prato cheio. Os convidados foram muito legais. Gente técnica, gente respeitada no mercado pra caceta. E, cara, o papo fluiu. Às vezes ficou um pouco tecnicês demais. E não adianta. Os números mostram isso. Falou, senhores. Valeu. Beijo pra vocês. Obrigado. Tamo juntos. Não é um tema tão popular. Quando você entra no tecnicês, não é um tema tão popular. Não é teu entretenimento. Daí os números acusam isso. Se a gente ficasse na zoeira, assim, só falando de zoeira, a gente teria tido mais espectadores. Mas foi um número bom de espectadores. Enfim, quem teve presente adquiriu uma sabedoria bem boa. Olha se liga ali, né? Aquela Golf Variant lá da frente do BIM é absurda, cara. Era um Golf 1.4 originalmente, aquela perua ali. Era uma Golf 1.4 que ele pegou, tirou o motor 1.4, botou o motor de um Golf GTI 2.0 turbo, forjou esse motor, tem 450 cv de roda aquele carro ali. E ainda colocou a tração de uma Audi S3 embaixo. Então ela é 4x4 com câmbio DSG de seis marchas. Absurda. Bonito, hein? Essas rodas são maravilhosas, cara. Olha que carro lindo. Na medida, cara. Olha isso. Fechar aqui pra não acordar ninguém. Bom, galera, boa noite pra todo mundo. Recém-descanso a todos por aí. Todo mundo já tá dormindo aqui em casa. Eu vou tomar mais um banho. O capeta tá oleoso, minha cara ficou oleosa. Tomar um banho pra dar uma relaxada também. Dormir, que a mãe tem bastante coisa pra fazer, cara. Bastante coisa mesmo. Bom, beijo pra vocês. Fica com Deus também, se Deus quiser.